67. Possessive pronouns, too. Pronomes possessivos, 2. The glasses. Os óculos. He has forgotten his glasses. Ele se esqueceu dos seus óculos. Where has he left his glasses? Onde é que ele deixou os seus óculos? The clock. O relógio. His clock isn't working. O seu relógio está quebrado. The clock hangs on the wall. O relógio está pendurado na parede. The passport. O passaporte. He has lost his passport. Ele perdeu o seu passaporte. Where is his passport, then? Onde é que ele guarda o seu passaporte? They. There. Ela, sua, seu, suas, seus. The children cannot find their parents. As crianças não podem encontrar os seus pais. Here come their parents. Mas, ali vêm os seus pais. You. Your. Eles. Sua, seu, suas, seus. How was your trip, Mr. Miller? How was your trip, Mrs. Smith? Como foi a sua viagem, senhora Schmidt? Where is your husband, Mrs. Smith? Onde está o seu marido, senhora?